Queremos cumprimentar todos os irmãos que vão estar ouvindo essa oração pelas redes sociais. Que Deus possa visitar a casa, a família de vocês, a empresa, de uma maneira especial. Junto com o irmão João de Angelim, o irmão Luiz Antônio e o outro irmão João Guilherme Pedro e o Cristiano que está na gravação. Vamos orar um Pai Nosso e acreditar que através desse Pai Nosso Deus vai abençoar toda a nossa nação de uma maneira especial. Oramos então. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de você que vai ouvir no YouTube a oração desse Pai Nosso. Hoje é o dia 19 do 8 de 2023. Se sinta abraçado e abençoado por todos os irmãos da Igreja São Senhor e Deus unido. Em nome de Jesus. Amém. Amém.